Começando, mais um vídeo de receita aqui no Torrada Torrada. Eu sou a Landa Gazzoni e hoje eu vou te ensinar a fazer um fundi bem cremoso com gorgonzola. Show pra esse inverninho! Esse vídeo é muito especial porque é o primeiro vídeo que eu faço junto com a Tirolês, que é uma marca de queijos e eu amo queijos e todo mundo ama queijos e é uma marca que eu sempre gostei, eu sempre comprei, então quando eles me procuraram eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nos próximos meses eu vou fazer várias receitas usando os queijos, então quem quiser já deixa uma sugestão de alguma receita aqui pra fazer, porque queijo é a melhor coisa do mundo. Então hoje eu vou fazer um fundi. Eles têm esse fundi de queijo aqui, que é um fundi básico, que você pode simplesmente fazer apenas o fundi, mas eu vou fazer uma outra versão desse fundi, que é pra gente poder dar aquela variada de vez em quando. Então a gente começa colocando manteiga, deixa a manteiga derreter. Agora que a manteiga derreteu, a gente coloca o fundi. Mães de amor. Daí agora a gente vai pôr um pouquinho de vinho, a gente deixa ele ir reduzindo, curtindo aqui. Vamos colocar gorgonzola. Nossa, Luanda, mas eu não gosto de gorgonzola. Daí você não precisa pôr, você pode pôr outros queijos. Nossa, Luanda, eu posso pôr vários queijos? Pode. Eu quero que fique bastante o gostinho de gorgonzola. Agora a gente mexe pro gorgonzola dissolver, se espalhar. O creme tá pronto, é rapidão mesmo, mas a gente quer dar um upgrade, né? Então, se liga nisso aqui. A gente vai abrir um pão italiano. Então a gente vai tirar o miolinho de dentro pra ter um espaço. E aí, todo o miolinho a gente vai fazendo assim, porque isso daqui vão virar mini torradinhas pra gente chuchar, entendeu? Então isso é legal, se você não tem aquele aparelho de fundi, você faz assim, você faz no pão. Fica show. E agora a gente põe aqui dentro. E agora a gente leva no forno 10, 15 minutinhos só pra esses pãezinhos darem uma torradinha. O creme continuar bem quente. E aí é show. Olha só esse momento. Tá vendo? O que eu tô vendo? Olha essa fumacinha. Queijo, melhor pessoa. Melhor pessoa. E esse creminho aqui, você não precisa fazer pra comer só com pão. Você pode jogar por cima de uma carne, de uma batata, entendeu? Várias coisas. Então, aproveite essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam junto comigo essa parceria com a Tirolês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever pra ver os novos vídeos, as novas receitas, tá bom? Adoro.